Música Chegamos no sítio, porra Vai ter vlog, vai ter desafio de travessão Bandida Cê é louco, vai ser da hora hoje, vai ter vlog, vai ter desafio de travessão Cê é louco, nós foi lá, lá atrás pra buscar uma bola, tio Cê é louco Chegou, mano Já tô gravando, tio, porque tá ligado Lógico Mas vai aparecer essa parte O desafio tá aí logo, daqui a pouco eu volto Vai declarar aí, chegando Bateu com o campo do desafio aqui, ó Ó o Borodão, só vem embora Vamos do dedo assim, ó pra ele, ó Aí, agora eu vou jogar futebol Ui, partiu Que isso, hein, corneiro Cê é louco, que batida Aí, graça, já começou a gravação, papai Era o Dílio, o Dílio Pô, olha o Dílio Tô falando o que do moleque, ó Tá encheio de mosca aqui Tá pegando o Alain aqui, porra Pra tomar banho, né Eu beijou bem? E eu também Cala a boca, Baiano O Alain pegou logo a cama quebrada, não vacila O cacauzinho tá lá no meu gore Minha cama só balança O Toski Vlogs O Toski Vlogs É Vlogs, cara, é meu Toski Vlogs É Vlogs, cara, é meu Toski Vlogs É Vlogs É vlogs É vlogs É vlogs Tá gravando? Tô 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 E aí cara, é um macaco E aí pô lindão, dá um salve pro turco aí Ô Chico né, dá um salve pro turco Chico suzagueiro, mas desgraça a beça Ô Félix, Félix Cabeça de alho Cabeça de alho Vai, 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 vai Ele não pode Fica da f... Fica da f... É que eu vi ele Aí ó Joga devagar aqui com ele Aaaaah 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 Agora vai ficar mais frescura Se o time não bora ganhar É, se o time não bora ganhar, vamos mandar voltar Tá os dois Cala a bonga da viola Dami, vai ter que f... é a primeira chute Aaaaah Aaaaah Aaaaaah Aaaaaah Aaaaah Momento bae tola Aaaaah 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 Não, dá uma pausa não? Não. Acho que é só apertar aqui no meio. Ou é aqui em cima. Acho que ela tá. Tô voltando do futebol aqui. Ganhou um monte, filho. Olha a moça, cara. Só perdendo porque não é bom. Ô, Gabriel! Ô, Bruneta! Essa bola aí é minha! Oi! Ah, vou botar mais não. Então, foi da hora. Agora vai bater filha com o zá. Partiu. Não dá nem pra não sair. Não dá pra não sair. Tome, tome. Vai ter um lá do rio. Ele tá dançando. Ele tá dançando. Os cachorros. Ó, carinho do velho, mano. Vai entrar? Acabou a bola? Tá. Entra aí, ó. Vai vir. Vai! Não, não! Pode, eu volto! O salvo tá movido em cima. Eu falei? Acordou de mim, grava-se pra vocês. Esse dia quando tinha novo vídeo. Vai do missão! Merda! .. O que eu acho Mang spaninha? O que eu acho? 2 Hor digging? Vai domenário. Do Growing. rol. Por 11 Hor. 1 Hor ho. Small Two. Vamos lá ir! Errou! 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 Tá safada, tá? Errou! Tinebrosa, é? Errou! Me pegar Tá safada, é? Tinebrosa, é? Quero me pegar Tá safada, é? Tá safada, é? Errou! Quero me pegar A bola, é? Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não sei. Que viagem é essa, véi? Mano, você tem demência? Vai se fuder, mano. Tomar no cu. Olha aqui. Vai voar, viado. A situação desses cênis aí. Salve, esquilhada. Segundo dia. Acabando de acordar. Eu acho que não vai dar nem pra disparar. Segundo dia. Chave de cadeia. Ligado? Mostra. Daqui a pouco eu volto. Ah, agora não tá, não. Mano, não sai. Tá me agulhando? Tô esquizinho safado. Tô esquizinho bem safado. Tô polindo, a sorte é a pressão, mãe. É mesmo? Boazinho. Teste aí. Ó. 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 Boa Maradona. Oh, yeah. O Ciso, o Ciso, o Ciso é controlado. Tá entretadinho? Tá, não dá entretadinho. É muito excesso de cacau. É. Beleza, cacau. Belo passe. Cara, eu nem gravé de fazer isso. Sai daí, porra. Peraí que eu tô gravando, tô esquizinho. Fiz que sacando. Tô, fiz que sacando. Ó, eu tô. Tô fuda sacando. O meu, vai, vai. Vai, o meu. Pô. O Gui fica... Segurando a polícia. Agora! É tudo! Tudo! Vamos! Aê, dragão porra! Aê! O pé! O pé! O pé... No frade da escabulagem Frade dos pão no Shop Você compra frade? Ou... É, cê compra pão no Shop, que frade? To pãozinha pão francesa Sempre é bom pra falar isso. Na margarina. Pô, mano, aquele pão caseiro quebrou o fio do meu aparelho, mano, vai tomar no cu. O pão do caseiro. Pão caseiro? Não é do caseiro, não. É pão caseiro. Não falei pão do caseiro, falei pão... Falei, mas é pão caseiro. Pão do caseiro. Quebrou já o fio aqui. Pão do caseiro. 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 Roubei a vez do Joseph, ele ficou bravo, mano. Quem? Do Joseph. Ele ficou bravo, ele ia tomar, mano. Eu falei, vai tomar, deixa eu tomar aqui. Ele ficou bravo, mano. Pô, eu queria tomar mais um pouquinho de dólar. Ele falou, ae, quando cê sair daí eu vou te pegar. Eu falei, pode vir. E aí, Paulino, esquece da nossa faixa de capitão, hein? Peraí, peraí, vou levar pra essa feira. Vai se levar o dólar ali? Vou levar o dólar aí, filho. Ah, a minha é da coca. Não, é que do... Para, tem que ser um bagulho pobre, caraí. Não pode ser um bagulho, tem que ser um bagulho zoado. Eu, tem que ser mostrar, cara. Mete, mete um bacana, caraí. Mete um bacana. Onde passa? Vai ver lá. Capitão bacana. De laranja ainda. Ó, mano, a mulher falou pra eu ir embora três horas, caraí. Quatro. Que hora é agora? Da hora do jogo de São Paulo. É, é, é. Ê, é, vai. É, mãe. Ai, mãe. Olha, já tá no meio. Viu a tua hora, já tá no pouquinho, philanthropico? É, mãe, calma. Fiquei três horas já. Menino e tome, porra. Tá, lá. Toma nada, velho. O cabelo sempre tá jogando, né, irmão? Ih, isso aqui é jogador. E aí, mano do foco. E aí, mano do foco. E aí, mano do foco. Vamos, Cacauzinho Jr. Mais um. E aí, Ké, velho, mais um chapéu, porra. Faltou mais um chapéu, puxando aqui, olha só. E aí, ô Cacauzinho sem fundamento. Ah, nem gravei. Essa porra fica na frente do cara. Pega o 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 cara. Pega! Pega! Pega o cara. Pega o cara. É não aí, ô. Ei! Fala! Ei! Tá! Eu acho que não, ó. Não. Ei! Ei! Pega o cara. E o Toskizinho, tô gravando aqui no Toskizinho. É, mas tem que gravar o Toskizinho. Tô gravando os caras, tô com o Toskizinho. Tem que gravar o menino no Toskizinho. Mostra o menino no Toskizinho. Toskizinho fica... Sobe pra cima, Toskizinho. Vai pra cima dos garotos. Mostra se você tem habilidade no seu canal. Você vai passar pro canal esse vídeo. Que eu tô ligado. Não, não, não. Bota pra cima. Bota pra cima. Bota pra cima. Bota pra cima. E essa... Gemi-dia também. Que jeito! O outro geme e o outro daqui do câmera. E aí, mano? Vocês ficam falando isso na gravação. Os mumps aqui vocês já são piada. Ó o rolinho. Sabia que ele ia fazer isso. E aí... E aí... Aquela cacauzinha. E aí... Menino... Menino Kevin. Menino Leua. Menino Cacauzinha. Menino Marada. Menino Marada. E aí... E aí... E aí... Me chutei próprio. Me chutei próprio. Tô esquisito. Olha o gol do menino. Não foi dessa vez. Fora. Pra fora. Foi 1. Foi 1. 1zinho. É... É. É. Já tá bom esse taskzinho. O vídeo acabou de uma maneira burra, né? Ficou meio estranho a forma que o vídeo acabou. Tô terminando de editar aqui. Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Então deixa o like aí. Compartilha. O vídeo ficou daorinha. A edição ficou pesadinha. Tá ligado? Compartilha. Posta pros amigos. Tá ligado? Ficou... Um pitel de vídeo. Tá ligado? Comenta aqui embaixo com uma sugestão. E é isso daí. Salve do Deus! Uh!